No Portal T5, o jornalista Richelle Bezerra traz as informações do mundo dos negócios com a ideia positiva online. A partir de hoje o projeto Ideia Positiva passa a fazer parte do Portal T5, um projeto idealizado pelo jornalista Richelle Bezerra, que vai trazer muito conteúdo na área de empreendedorismo, gestão. Ele que já fez parte, inclusive, aqui da RTC, Rede Tambaú de Comunicação, e agora está retornando à casa de uma maneira diferente e empreendendo. Pois é, Vanessa. Estou voltando à Rede Tambaú de Comunicação, já fiz parte aqui dos quadros da casa como repórter, como apresentador. Agora estou voltando como parceiro do Portal T5, projeto Ideia Positiva, que fala sobre empreendedorismo. Na verdade, o Ideia Positiva, ele surgiu como um portal, é um portal, ideiapositivaonline.com. Nós temos dicas de gestão, reportagens, documentários, formas de orientação a quem está precisando, nesse momento de empreender, porque muita gente está empreendendo no Brasil, os dados mostram isso, cada vez cresce o número de pessoas que estão empreendendo e elas precisam de orientação, não só quem está no caminho, quem quer empreender, não sabe como fazer, então precisa de orientação. Nós apresentamos isso no portal e agora estamos trazendo para o Portal T5 o blog Ideia Positiva, em sintonia com o conteúdo que a gente apresenta no portal. Então a gente vai trazer toda semana dicas que podem auxiliar nesse caminho do empreendedorismo. Agora a gente mostra...